Hoje eu vou falar sobre você faz a diferença, ou você pode fazer a diferença, ou você foi chamado por Deus para fazer a diferença. Vamos ler o Evangelho segundo João, capítulo de número 2, onde fala sobre o primeiro milagre público realizado por Jesus. Evangelho segundo João, capítulo de número 2. Três dias depois houve um casamento em Canadá, Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, diga Jesus também foi convidado. Isso faz toda a diferença. Foi convidado com os seus discípulos para o casamento, tendo acabado o vinho. É interessante, Jesus estava presente e acabou o elemento principal da festa. Não parece um paradoxo? Não parece uma contradição? Então, como pode Jesus estar presente e se instalar uma crise? Como pode Jesus estar presente e acontecer um problema tão sério? Como pode Jesus estar presente e acabar aquilo que poderia desestabilizar os noivos emocionalmente, tendo acabado o vinho? A mãe de Jesus lhe disse, eles não tem mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Amados, preste atenção. Quando Jesus está envolvido, nada acontece sem que Deus tenha um propósito bem definido. Eu vou repetir isso. Quando Jesus está envolvido, nada acontece sem que Deus tenha um propósito muito bem definido. Jesus responde a Maria, ainda não é chegada a minha hora. Você precisa entender que Deus não trabalha de acordo com o nosso relógio. Deus não trabalha de acordo com o nosso calendário. Deus não trabalha de acordo com a nossa programação. Jesus disse a Maria, eu tenho o meu tempo. Eu tenho a minha hora. Eu tenho o meu momento para intervir. E quando Jesus diz para a Maria, ainda não é chegada a minha hora, Ele simplesmente estava dizendo, descansa o teu coração, porque eu estou no controle. Eu estou no controle. Eu estou no controle. A festa não vai acabar. Isto não vai terminar assim. Apenas não chegou a minha hora ainda. É provável que muitos vieram aqui hoje só para ouvir isto da parte de Deus. Descansa o teu coração. Pode não parecer, mas eu estou no controle. E quando a minha hora chegar, o milagre de transformação vai acontecer. Quando a minha hora chegar, as cadeias vão ser quebradas. Quando a minha hora chegar, a fortaleza levantada por Satanás vai cair. Quando a minha hora chegar, vou libertar os cativos dentro da tua casa. Quando a minha hora chegar, o morto vai se levantar. Quando a minha hora chegar, o mar vai se abrir. Quando a minha hora chegar, o diabo vai ser desinstalado. E a minha glória vai encher o ambiente, diz o Senhor. Se você quer me aplaudir, o Senhor, nesta noite. Porque eu sinto a sua presença, a sua glória, o seu poder nesta noite. Orava canto, não dará baixo e candanás. Oraleluia. Aquieta o teu coração. Sossega o teu espírito. Acalma a tua mente. Pode ter acabado o elemento principal da casa. Mas se Jesus está envolvido, é só uma questão de tempo. O milagre vai acontecer. Oh, aleluia. Diga para o irmão lado, o segredo é Jesus estar envolvido. O segredo é Jesus estar envolvido. E a Bíblia diz no verso de número 5. Então ela falou aos serventes. Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava duas ou três metretas. Quarenta, sessenta litros de água. Jesus lhes disse. Jesus lhes disse. Enchei. Diga enchei. Diga tirai. Diga levai. Jesus disse. Enchei d'água as talhas. E é interessante que eles encheram totalmente. Eles encheram totalmente. Jesus mandou encher. E a Bíblia diz que eles encheram até em cima. E no verso de número 8, Jesus determinou. Deu uma ordem. Tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Então o mestre Sala provou. E tendo o mestre Sala provado. Provado. Diga provado. Vamos ter um momento aqui de administração profética. Com autoridade. Deus quer usar sua boca. Para o bem de algumas pessoas aqui hoje. Então você com muita autoridade. Debaixo da graça do Senhor. Vai dizer para pelo menos três pessoas. Chegou o tempo. De você provar. O milagre de transformação. Chegou o tempo. De você provar. O milagre de transformação. Chegou o tempo. Diga com autoridade. Diga com certeza e convicção. Diga como quem acredita. Quem está cheio do Espírito Santo. E falando isso. Chamando isso à existência. Chegou o tempo. Amados, se disseram para você que é o pior tempo. É mentira. Se é o pior momento. É mentira. Se está muito complicado. Significa que o milagre vai ser grande. Jesus podia chegar antes que Lázaro morresse. Mas ele mesmo disse. Foi bom que eu não estivesse lá. Porque o milagre vai ser maior. Foi bom que eu não estivesse lá. Meu pai vai ser glorificado numa ressurreição esplêndida. Quero que você entenda que o diabo não pega Deus de surpresa. O diabo não surpreende Deus. Agora Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. Perceberam partamente. E já estão assim já para lá de normal. De sóbrio. Servo inferior. Porque já não há mais sensibilidade no paladar para discernir o bom do ruim. Tu, porém, guardaste o bom vinho. Digo, o bom vinho. Até agora. Guardaste o bom vinho até agora. O melhor de Deus ainda está por vir. O bom vinho ainda está por vir. Talvez alguns já experimentaram aqui um fragmento daquilo que Deus tem reservado. Diga para o irmão Lado, quando Deus faz, Ele faz bem feito. Quando Deus faz, Ele faz bem feito. Aquele vinho não podia ser inferior. Aquele vinho não podia ser mais ou menos. Aquele vinho não podia ser de quinta categoria. Impressionou o mestre Sala, que era pago para experimentar o vinho e organizar a festa. Quando Ele experimentou, Ele disse, esse é especial. Porque houve, era fruto de uma intervenção sobrenatural. Amados, esse é um texto muito rico em lições. Primeiro, porque nos fala de um milagre que acontece em uma festa de casamento. Esse texto nos fala de um Jesus que tinha vida social. Às vezes, as pessoas pensam que Jesus, contextualizando, andava com a Bíblia dia e noite na mão, uma harpa cristã, e vivia dia e noite procurando demônios para expulsar, doentes para curar. Ele não tinha vida social, alguns podem pensar. Mas Jesus tinha vida social. Ele sabia parar para aceitar um convite a fim de estar numa festa de casamento, sem aquela preocupação de estar procurando um demônio para expulsar, um doente para curar, um oprimido para aliviar da opressão. Jesus tinha vida social. Jesus, Ele tinha vida social e sabia ser de Deus em qualquer lugar e situação. Ele não perdia a sua identidade como filho de Deus, porque estava em um ambiente que não era o templo. Ele está lá na festa. Ele aceitou o convite para participar da festa. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que pensam que ser crente é ser chato. Ser crente é ser insuportável. Ser crente é falar toda hora que o outro vai para o inferno. Falar toda hora que o outro está possesso. É interessante que quando Pedro escreve sua primeira carta, no capítulo 3, verso 1, ele diz, olha, para as mulheres, crêem o seu marido com a boca fechada. Se o teu marido não é crente, fale pouco e viva muito, porque a sua vida tem que falar mais alto do que a sua voz. diga para o irmão lá, ser crente não é ser antipático. Ser crente não é ser chato. Ser crente não é ser antissocial. Então, eu não vou naquela festa, porque naquela festa só tem católico. Mas a luz tem que brilhar no meio das travas. Não, eu não vou naquele aniversário, porque naquele aniversário, a Bíblia não diz que o casal aqui era crente ou não. Então, Jesus estava lá como luz do mundo e sal da terra. Você tem que brilhar em meio às trevas. O que você não pode perder é a sua identidade como lavado e redimido pelo sangue do corpo. Campo do Espírito Santo. Está claro isso aqui? Sim ou não? Ei, sim ou não? Amados, por que que Jesus permite uma crise onde Ele está presente? Por que que Jesus permite uma crise onde Ele está presente? Se acabou o elemento principal da festa, se instala uma crise. E como é possível Jesus permitir uma crise estando Ele presente? Não há nenhum paradoxo e não há nenhuma contradição. É necessário que algumas coisas aconteçam, porque Deus quer que aprendamos algumas lições que só podem ser aprendidas em situações como esta. Deus precisa nos ensinar que muitas vezes nós só aprendemos em meio à crise. Mas na verdade, eu não quero falar hoje da água que foi transformada em vinho. também não quero falar do benefício recebido pelos noivos e nem tampouco da intervenção sobrenatural de Jesus. Eu quero falar hoje de Maria. Talvez se tivéssemos muitos católicos aqui hoje, iria dizer esse pregador é dos nossos. Vai falar de Maria. Maria. Preste atenção no que está escrito no verso 1. Três dias depois, houve um casamento em Canadá, Galiléia, achando-se ali, diga comigo, achando-se ali a mãe de Maria. 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 Mãe de Jesus. Diga, mãe de Jesus. Amados, preste atenção. Uma professora que estava em uma reunião de formatura dos seus alunos, e ela teve a oportunidade de dar uma palavra àquela turma. E ela, então, deu uma palavra muito interessante, transferindo para os alunos toda a glória. Dizendo o seguinte, tudo isso só foi possível na minha vida porque vocês fizeram a diferença. Vocês fizeram a diferença. E quando ela terminou a palavra, ela pegou algumas fitas que tinha a frase, eu faço a diferença. deu três para cada aluno. E disse, vocês vão ficar com uma fita e vão procurar alguém que fez a diferença na vida de vocês e vocês vão desencadear uma corrente. Você vai dizer o porquê que está entregando esta fita. Você vai dizer a esta pessoa que ela fez a diferença na sua vida e vai entregar duas fitas e peça para elas passar a segunda fita para outra e ficar com uma. Aí um dos alunos pegou as fitas pegou mais do que duas. Chegou na empresa onde ele estava trabalhando como estagiário. Procurou um executivo novo que tinha entrado há pouco tempo na empresa. E disse para ele, você foi tenso na minha vida na empresa. Você fez toda a diferença me ajudando nesta empresa. E por isso, eu gostaria que você fizesse parte desta campanha que a minha professora começou. Eu quero entregar para você uma fitinha para você usar. Eu faço a diferença e quero que você procure uma pessoa e entregue duas fitas. Diga também para a pessoa usar e passar para a outra. Era uma corrente. Ele ficou pensando, quem eu vou procurar para passar isto para frente? Ele lembrou do diretor executivo, cara sisudo, com aquela expressão séria, mas que tinha ajudado muito ele na empresa. Ele procurou esse cidadão e disse, olha, um estagiário me chamou para fazer parte de uma campanha, eu faço a diferença. E o senhor fez toda a diferença na minha vida como diretor executivo, me ajudando. Eu que sou um executivo novo na empresa e o senhor me ajudou muito. Eu gostaria que se eu fizesse parte da campanha, eu quero dizer que o senhor fez toda a diferença. A senhora aceita pegar essa fita, colocar no pulso e a outra entregar para alguém que fez a diferença na sua vida? Mas é claro, muito obrigado. Eu nem imaginava que se tinha feito assim tanta diferença na sua vida, mas já que você entende assim, muito obrigado. Me dá aqui. Ele colocou uma fita e pegou a outra, guardou. Aí indo para casa de carro pensando, para quem eu vou passar esta fita? Ele disse, já sei, meu filho adolescente. Ele tinha um filho adolescente. A tarde ele procura o filho, o filho leva um susto porque não era comum aquilo acontecer. Aí ele diz, senta aí filho. Filho, apesar da minha ausência, apesar da minha maneira de ser, da minha distância, apesar das minhas falhas como pai, eu quero dizer para você uma coisa. Filho, você faz toda a diferença na minha vida. Esse menino leva um susto e começa a chorar. E chora, e chora, e chora, e chora, e chora copiosamente. E fique comigo até o final da minha frase. Eu vou explicar porque que ele chorou tanto. Achando-se ali. Achando-se ali. Repita comigo, achando-se ali. Mais forte, achando-se ali. Maria teve a consciência de que não estava ali sem um propósito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei aonde é que Deus te colocou. Talvez você esteja dentro de uma empresa. E você não está compreendendo muito bem porque há uma pressão, uma tensão, uma perseguição. E você pergunta, o que que eu estou fazendo aqui? Deus não te plantou ali por acaso. Talvez Deus te levou para morar próximo de alguém e você não está entendendo. Talvez Deus te colocou ressentimento dentro de uma igreja. Achando-se ali. E você diz, meu Deus, eu vim parar aqui. Eu não sei o que que eu estou fazendo aqui. De repente, Deus te colocou dentro de uma escola. Ou dentro de um projeto. Ou dentro de um espaço interessante. Você não está entendendo. Amados, eu quero dizer a vocês. Que não existe terreno estéreo quando é Deus quem está plantando. Eu vou repetir. Não existe terreno estéreo quando é Deus quem está te plantando ali. Se é Deus quem te colocou ali. Ainda que seja um lugar como um deserto. Você vai florescer e frutificar naquele lugar. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. Maria não estava ali para ser mais uma no meio dos outros. Maria não estava ali para ser apenas uma convidada entre as outras. Eu quero dizer a você. Você não está lá para ser mais um entre os outros. Foi Deus quem te plantou lá. Para que você floreça e frutifique. E o nome dele seja glorificado. Se você crer nisso, aplauda o Senhor nesta noite. Eu não sei. Amém. Eu não sei onde Deus te plantou. Mas você vai florescer ali. Eu não sei aonde Deus te plantou, mas você vai frutificar ali Eu sinto a glória de Deus neste lugar Eu sinto Deus falando com pessoas que entraram aqui sem entender muito bem Mas Deus está trazendo luz para sua mente Quantos querem fazer a diferença? O que é necessário para fazer a diferença como Maria fez? Primeiro diga visão, mais forte visão Não, não está prático, diga visão A Bíblia diz que ela viu o que a maioria não conseguiu enxergar Os discípulos não viram Muitos convidados presentes não viram Mas a Bíblia diz que ela viu Primeiro ela viu o problema Segundo, ela viu aonde estava a solução do problema E ela viu aqueles que iriam participar da solução do problema Visão Pessoas que fazem a diferença Enxergam o que a maioria não consegue ter Coloca a mão no seu coração Senhor, dá-nos Esta capacidade De enxergar o que a maioria não enxerga Abre os olhos da nossa mente Abre os olhos do nosso espírito Abre os olhos da nossa alma Abre os olhos do nosso coração Abre os olhos do nosso entendimento Segundo, nós precisamos enxergar O que a maioria dos nossos familiares não enxergam Nós precisamos enxergar O que a maioria dos nossos amigos não enxergam Nós precisamos enxergar O que a maioria dos nossos companheiros não enxergam Dá-nos esta graça que deste a Maria De perceber o que a maioria não conseguiu perceber Segundo, a Bíblia diz Que ela se importou Com um problema que não era dela Sabe por que as vezes nós caímos Na armadilha da mediocridade Sabe por que as vezes Deus não nos usa Como Ele gostaria de nos usar Sabe por que as vezes nos tornamos mais um No meio da multidão Porque nós não somos sensíveis O suficiente Para se importar Com um problema que não é nosso Maria, poderia muito bem dizer o seguinte Não quero nem saber Porque não é problema meu Ó, nem fale novamente comigo Porque já chegam os problemas que eu deixei lá em casa Que são meus Espera aí Espera aí Problema de quem não comprou o vinho o suficiente Problema de quem não planejou como deveria ter planejado Problema de quem não se preveniu Problema de quem não calculou o direito O que deveria ter comprado E quantas pessoas que iriam para a festa Estou fora Não Quem quer fazer a diferença aqui Levante a mão aqui, por favor Você se importa com problemas que não são seus? Você se importa com o problema do teu irmão? Você se importa com o problema da tua irmã? Você se importa com o problema da tua cunhada? Você se importa com o problema da tua mãe? Você se importa com o problema do teu pai? Você é solitário a todos os próximos? A filha diz que um dia Jesus estava chegando com os discípulos A porta da cidade de Naim E Jesus dá uma lição de solidariedade fantástica aos discípulos Porque diz o texto que ele parou o cortejo fúnebre Talvez os discípulos comentaram entre si O que ele está fazendo? Ele nunca viu essa mulher Ele não conhece o rapaz que está morto dentro do caixão Ele nem sabe quem é essa turma O que Jesus está fazendo? Jesus se importou com alguém que ele não conhecia Simplesmente ele para o cortejo fúnebre Ele olha para a mulher E diz Não chores E é provável que ela tenha pensado Talvez Como não chorar? Há algum tempo meu marido morreu Sobrou o único filho E agora eu estou levando ele para o cemitério E é provável que eu me torne Uma esmolete Sem perspectiva futura Porque uma mulher que perdia o marido e o filho único Ficava praticamente desprovida De qualquer apoio significativo Se tornando muitas vezes Uma pedinte desmola Como não chorar? Mas quem falava com ela Era aquele que em detalhe disse Eu sou A ressurreição e a vida Quem crê em mim Ainda que esteja morto Viverá Olhe para cá Isso é muito sério Deus quer chorar Com os teus olhos Quer amar com o teu coração E quer falar com a tua boca Sabe por que muitas pessoas Não fazem a diferença Porque não se importam com a dor De quem não conhece Olhem todos para cá Perto da minha casa Eu vi uma cena Que flechou o meu coração Todos sabem que eu trabalho com família E bem ao lado da minha casa Eu moro dentro de um condomínio Uma família foi se desintegrando A relação do casal se tornou Tão turbulenta e traumática Que foi uma separação com muita dor Por último Para que o rapaz conseguisse pegar Alguns pertences dentro de casa Ele precisou chamar o oficial de justiça A polícia E quando ele chegou em casa Ele foi tentar se aproximar da porta A filha casada que estava em casa saiu Cuspiu no rosto dele Deu-lhe um tapa Empurrou para fora Falando palavrões que não dá para repetir Nem na informalidade No outro dia ela entrou no Orkut E ela colocou para que todos que tivessem lessem Ela colocou assim Eu amo Fulana de tal minha mãe Eu amo Fulano de tal meu irmão mais velho Eu amo Fulano de tal meu irmão mais novo Eu amo Colocou o nome do cachorro De meu cachorro E no final Eu odeio Fulano de tal meu pai E quero que ele morra Quando eu vi isso Eu chorei Eu comecei a dizer para mim mesmo Não é possível Ao lado da casa de um pastor Que trabalha com famílias Uma família se desintegrando E o diabo fazendo a festa Eu disse Não, não é possível Todos os dias eu tenho um período de oração Na presença de Deus Aonde eu oro por algumas pessoas de forma específica Eu disse para minha esposa A partir de amanhã cedo Eu vou abraçar na oração esta família Eu não vou parar de orar Enquanto não ver um milagre acontecer nesta casa Eu estou lá Todos os dias Senhor Tenha paciência comigo Vou repetir de novo Eu cito o nome da família Porque eu não aceito ao lado da minha casa Eu preciso Responder diante do sofrimento do próximo Como Jesus respondeu Ele para o cortejo fúrido E se importa por alguém que nunca viu De repente eu estou Comendo um lanche com a minha esposa Aí vem o marido E olha para alguns jovens sentados comendo Ele diz para mim assim É É aquilo que eu esperava da minha família Mas eu acho Que não tem mais jeito Eu disse Estou orando por você todos os dias Um milagre vai acontecer Ele disse Obrigado Passa alguns dias E eu estou lá orando Todos os dias Estou lá orando de manhã Todos os dias E levanta a mão na direção da casa dele Todos os dias Ele me liga Pastor Preciso falar com você O senhor pode me atender Eu digo Para hoje Ele disse É Então uma hora Vamos nos encontrar Foi no meu escritório E ele agora Quebrantado Querendo ser instruído E ministrado E eu começo a ministrar Na vida dele E começo a ministrar Na vida dele E eu começo a ministrar Na vida dele Eu disse para ele Agora Passei todas as instruções Peguei DVDs Veio para ele assistir Sobre relacionamento Digo agora Fala para tua mulher Se ela quiser ser ministrada Eu também trato da alma dela Ele ligou para ela E ela disse Lógico que eu quero Aí foi na minha casa Porque ela estava Ao lado de casa Ele fora Aí foi na minha casa No horário Pelo determinado Eu começo a ministrar para ela Começo a ministrar na alma dela E ela começa a chorar E eu digo Você quer ver Deus Fazer um milagre Ela disse O que eu mais quero É este milagre Da parte de Deus Você está disposto A assistir esses DVDs Ela Estou fazendo qualquer coisa Pastor Ela pegou os DVDs Levou para casa E aí eu fui ministrando Eu fui ministrando Eu fui ministrando Fui ministrando Sobre os dois Aí passou os dias Eu ligando Para ver como é que estava De repente um dia eu ligo E aí Como é que está Senhor pastor Estou acabando de chegar Na praia Sozinho Não Com ela Lua de mel Pastor O senhor não sabe O que aconteceu Eu disse A filha Rapaz Te cuspiu Que te bateu Que te praguejou Pastor O milagre aconteceu Como o senhor Havia me orientado Nós sentamos Conversamos Liberamos perdão Nos abraçamos E estamos sentando A mesa Juntos Para louvor e glória Do nome do senhor Ora Managashu Eu creio em milagre Eu creio em milagre Oh amados Oh santo Não dará Baxu E canderná Diga para o pessoal Não desista Não desista Deus vai fazer O milagre Não desista Deus vai fazer O milagre O milagre Da transformação Vai acontecer As tuas orações Não caem no vazio Elas são recolhidas Em vasos Obres sagrados E colocados Na presença De Deus É uma questão De tempo E a porta vai se abrir É uma questão De tempo O diabo Vai bater em retirada É uma questão De tempo O nó Vai ser desfeito É uma questão De tempo Deus vai intervir É uma questão De tempo Hoje Pela manhã Ela estava saindo De casa Com meu carro E ela estava falando Com a nossa Secretária do lar E eu passei E aí Um brilho nos olhos Um sorriso Maravilhoso Gratos Ao nosso ministério Ela disse Pastor Está uma maravilha E amanhã Estou lá No chá De mulheres Pastor Para ser ministrada Novamente Alguém Precisa se importar Diga para o irmão Ao lado Diga Que você se importar Para a dor Do próximo Deus Cura Quem precisa Ser curado Na sua família Porque A Bíblia diz Que os misericordiosos Escolhem misericórdia Jesus se importava Jesus se importava Como eu disse Para vocês Que de manhã Eu passo Uma oração Por alguns nomes Específicos Que Deus Coloca no meu coração Eu estou lá Às vezes Não conheço Não tenho intimidade Mas todos os dias O Senhor está aqui Eu me importo Estou me colocando No lugar deles Para interceder Porque eu quero ver O milagre acontecer E aí Deus vai também Tratando da minha família Aí Deus vai cuidando Da minha família Aí Deus vai curando A minha família Aí Deus vai restaurando A minha família Aí Deus vai prosperando A minha família Aí Deus vai abençoando A minha família Porque está em sido Daí E ser vos adado Boa medida Recalcada Sacudida Transbordante Generosamente Vos darão O milagre aconteceu Porque Maria Se importou Com um problema Que não era dela Agora amados Eu aprendo Uma outra lição Aqui com Maria Por que que ela fez A diferença na festa Ela não espalhou A notícia Do problema Diga pro irmão lado Deus não conta Com gente Que só faz fofoca E tem gente Que fofoca Em nome da oração Ainda Vou te contar Que no pé do ouvido Cochichador No pé do... Ó É pra orar Quem quer orar Não espalha O problema Do outro Maria não saiu Dizendo pra todo mundo Ei Vocês não sabem O que acabou De acontecer Acabou o vinho E olha Acabou o vinho E a festa Vai acabar Eu não quero nem ver A vergonha Que os noivos Vão passar Inclusive Tô até indo embora Mais cedo Fuja De pessoas Que fala Leve a mente Dos outros Porque amanhã Esta mesma pessoa Vai falar de você Para os outros Maria não sai Falando do problema Pra todo mundo Pelo contrário Veja o que está No verso De número 3 Tendo acabado O vinho A mãe de Jesus Lhe disse Eles não Têm Mais vinho Diga Ela orou Intercedeu Em favor Do casal Amados Deus Tem pressa Em colocar Do nosso lado Gente Deste nível Deste naip Com essa virtude Gente Que em vez De espalhar A notícia Comprar Sua briga Na presença De Deus Orando 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 E orando Para ver O milagre Acontecer Quanto querem fazer A diferença Levanta a sua mão Assim por favor Você precisa De visão Segundo Você precisa De sensibilidade Para se importar Com a dor Do outro Você precisa Enxergar O problema Do outro Com os olhos Do coração Você não deve Espalhar A notícia Sobre O problema E você Tem que Comprar A briga Do outro Em oração Deixa eu fazer uma pergunta Quem está orando Para ver O milagre De Deus Na vida De alguém Que não Nem é tão próximo De você Você tem estado Na presença De Deus Orando Intensamente Senhor Faz o milagre Quem está fazendo isso Vai ser Obrigado Quem quer Assumir Esse compromisso A partir de hoje Eu vou comprar A briga De alguém Em oração Para ver O milagre Acontecer Levante a sua mão Você não sabe O que Deus Vai fazer Na sua vida Você não tem noção Do que Deus Vai fazer Na sua vida Põe a mão No seu coração Comece a orar Aí que o Senhor Eu quero Fazer a diferença Eu quero Comprar A dor De alguém Em oração A partir de hoje Eu vou estar Na tua presença Em alguns Minutos Por dia Em favor Do problema De alguém Faz de mim Um intercessor Faz de mim Uma intercessora Eu quero Que o Senhor Intervenha Na vida De uma família Na vida De um casal Na situação De uma pessoa Por causa Da minha Intercessão Ora Ora Abacante Não Darabachai Deus está Te levantando Como intercessor Nesta noite Deus está Levantando Um exército De oração Nesta noite Deus está Levantando Um exército De pessoas Que estão Sendo Cheias De um espírito De súplica Nesta noite Deus está Levantando Pessoas Que vão fazer A diferença A partir Desta noite Ora Abacante Olha aqui Para mim Por favor Guarde isso No seu coração Quando alguma Pessoa Confiar Em você Para Abrir O coração Sobre uma Questão Entenda Isso É Deus Colocando Para você A oportunidade De você Fazer a Diferença Na vida Desta Pessoa Ora Abacante Quantos Estão Sentindo A glória De Deus Neste lugar Quantos Podem Sentir O Nover Do Espírito Santo Neste lugar Então Guarde isso Ainda Esta semana Tem gente Aqui Que não Vai Entender O Porquê Uma Pessoa Vai Abrir O Coração Para Você E Você Vai Lembrar Desta Palavra O Espírito Santo Vai Dizer Ao Teu Coração Eis Que Eu Te Convoco Hoje Para Ser Intercessor Desta Pessoa Onde Eu Não Dar Abaixai Candenas Deus Está Te Levantando Nesta Noite 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 Você Vai Fazer A Diferença Na Vida De Alguém E Isso Vai Marcar O Teu Futuro Para Louvor E Glória Do Nome Do Senhor Quanto Sentem Deus Trabalhando Nesta Noite Aplaudam O Senhor Com Toda Força Dizendo Dizendo Aleluia E Louvado Seja O Nome Daquele Que Vive E Reina Para Todos Sempre Maria Não Ela 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 Se Submete Deus Abate O Soberto Mas Enche De Graça Quem Humildemente Se Submete Preciso Terminar Ela Fez A Diferença Porque Ela Usa Sua Boca Para Dar Uma Instrução Sábia Hoje À Tarde Eu Ministrei Sobre O Uso Disciplinado Da Língua Discute A Tua Língua Pode Ser Uma Ferramenta Poderosa Nas Mãos De Deus A Tua Boca Pode Ser O Manancial De Esperança Manancial De Vida A Tua Boca Pode Ser Um Instrumento Da Graça Bendita É Interessante Que Maria Quando Abre A Boca Ela Mostra O Caminho Do Milagre Ela Mostra O Segredo Do Milagre Ela Mostra O Caminho Que Iria Conduzir Aqueles Homens Ao Milagre De Transformação Oh Amados Deus Está A Procura De Gente Assim De Gente Quando Fala É A Boca De Deus Falando De Gente Quando Fala A Instrução Da Sabedoria Se Encontra Na Sua Boca De Gente Quando Fala Mostra O Caminho Do Milagre Veja O Que Ela Diz Para Os Serventes Então Ela Falou Aos Serventes Fazei Tudo O Que Ele Vos Disser Em Outras Palavras O Milagre Está Escondido Na Obediência Olhem Para Cá Pessoas Que Aconselham O Pior Pessoas Que Quando Acaba O Elemento Essencial Da Festa Diz Para Os Outros É O Negócio É Cada Um Arrumar A Mala Ir Para Casa É O Negócio É A Gente Despedir-se Do Noivo Ir Embora Porque Em Acabando Vinho Acaba A festa E Acabando A festa Pede Sentido A Gente Que Faz A Diferença Fala Para Quem Quiser Ouvir Eu Creio Em Milagre Quem Está Presente É Poderoso Para Fazer O Milagre Acontecer Jesus Esta Festa Não Vai Acabar Eu Gosto De Gente Assim Gente Que Olha Para Quem Está Envolvido Em Um Grande Problema E Diz Levante A Tua Cabeça Você Tem Uma Palavra Uma Promessa De Deus E Quando Deus Fala Nenhuma Palavra Daquilo Que Ele Diz Cai Por Terra E Maria Chega E Diz Para Aqueles Homens Olha Fiquem Atentos Fiquem Ligados E Quando Jesus Falar Não Questionem Não Pergunte Por Que Não Murmurem Apenas Obedeçam Porque O Milagre Está Escondido Na Obediência Ó Deus Levanta A gente Assim No Nosso Meio Levanta A gente Assim Dentro Da Igreja Levanta A gente Assim Dentro De Casa Levanta Pessoas Ao Nosso Lado Que Têm Essa Graça De Falar E Agregar Valor A Nossa Própria Fé Quantos Querem Fazer A Diferença Aqui Você Vai Chamar Assim Por Favor Então Ouçam O Final Da História O Pai Diz Pro Filho Adolescente Filho Apesar De Eu Ser O Pai Que Sou Você Faz A Diferença Filho Chora 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 Vai Ficou 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 Filho Qual o motivo de tanta lágrima Por que você está chorando Tão Possivelmente Pai Há dez minutos Atrás Eu Terminei De Escrever Uma Carta De Despedida Porque Hoje Eu Ia Me Suicidar Ele 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 pegou A Carta Correndo Do Quarto Espeita Aqui Ó Eu Me Despedi Da Mãe Eu Me Despedi De Você Por que na minha cabeça Eu não fazia sentido pra vocês Mas a partir de hoje Eu sei que passa a diferença Tudo porque uma professora Se importou com os alunos Os alunos que se importaram com outros Foi parar No executivo Que alcançou o filho E a professora Fez toda a diferença na vida do menino Quebrando um laço de morte Deus vai te usar para quebrar laços de morte Deus vai te usar para quebrar laços de morte Deus vai te usar para quebrar laços de morte Deus vai te usar para quebrar laços de morte Por tua causa, muitos vão experimentar o milagre da transformação Vão ficar de pé na presença de Deus Antes de orar com todos vocês Onde há uma pessoa Que se afastou dos caminhos do Senhor E quer fazer a diferença A partir de hoje Voltando pra Jesus Levante a sua mão como um sinal Se você quer voltar pra Jesus hoje Levante a sua mão Deus te abençoe Deus te abençoe Eu quero que vocês venham aqui na frente Eu quero orar com vocês Todos os que estão voltando pra Jesus hoje Saia do seu lugar e venha aqui na frente Você que não saiu da igreja Ouça por favor Você não saiu da igreja Mas há muito tempo você se sente Longe de Deus dentro da igreja E você quer ter um reencontro com Deus Porque quer sair daqui pra fazer a diferença a partir de hoje Levante a sua mão como um sinal que eu quero orar por você Então vem aqui na frente Todos Estão se sentindo tão longe de Deus Apesar de estar dentro da casa de Deus E quer sair hoje daqui Reconciliado com o Senhor Pra fazer toda a diferença Sai do seu lugar Aonde está uma pessoa não crente Que nunca confessou Jesus como Salvador e Senhor E quer hoje Dar sua vida pra o Senhor Levante a sua mão Se você quer hoje Você não é crente Mas hoje você quer se render a Jesus E confessá-lo como Senhor e Salvador Levante a sua mão como um sinal Levante a sua mão Vem aqui na frente Eu quero orar por vocês Vocês vão fazer a diferença Lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro Com o nome escrito no livro da vida Cheios do Espírito Santo Sai do seu lugar Agora Eu não vou chamar todos aqui na frente Porque muita gente Não seria possível Mas eu gostaria que você escolhesse Esse irmão que está ao seu lado Não, dois e dois, três e três Coloque a mão no ombro desse irmão E diga assim Eu quero fazer a diferença na sua vida Me permita orar por você hoje Primeiro vamos orar por essas pessoas Depois você vai orar pelo seu irmão Que está ao lado E nós vamos orar juntos Dizendo Senhor Eu quero fazer a diferença Agora atenção Antes de orar Atenção Gostaria que ainda Hoje se fosse possível Você escolhesse alguém dentro da sua casa Do seu círculo de amigos Para dar um abraço E dizer no ouvido dele Você Faz A diferença É a minha vida Eu gostaria que você pegasse o seu celular Depois do Colocasse uma mensagem Para alguém que você entende Que faz a diferença Você vai escrever Você Faz A diferença Eu gostaria que você dissesse Ao seu filho adolescente A sua filha Você não tem noção Do que Deus vai fazer Através da sua Vamos orar Primeiro vamos orar Por essas pessoas Que deram a Jesus Eu gostaria que a igreja Me ajudasse Que vocês orassem assim Vocês que fiquem na frente Orassem assim comigo Senhor Jesus Perdoe meus pecados Purifica Que o meu coração Seja morada Do Espírito Santo Que o meu nome Esteja escrito No livro da vida Eu me rendo Eu me submeto Ao Teu Senhoria E através da minha vida Alcança Toda a minha família Eu creio Que volto pra casa Nascido de novo Experimentando a alegria Da salvação Eu oro assim Ao Pai Em nome de Jesus Amém Com a mão no ombro da pessoa Que está ao seu lado Eu quero que você olhe por ela Comece a dizer Senhor Faz do meu irmão Alguém que faz a diferença Pode orar Comece a abençoar Comece a ministrar Sobre a vida do seu irmão Pai Nesta noite A tua palavra Veio ao nosso coração De forma tão Contundente Reveladora Libertadora Senhor Ajuda-nos a ver O que a maioria Não consegue enxergar Pai de nós Pessoas sensíveis Que se importa Com a dor do próximo Livra-nos De espalhar A notícia Do problema E faz de nós Intercessores Em favor De alguém Intercessores Em favor Da dor Do próximo Levanta Nesta noite Pessoas Com as quais O Senhor Pode contar Meu Deus Que nós Possamos Nos submeter Ao Senhorio De Cristo Como Maria Se submeteu Naquele dia Aceitando As palavras Do Senhor Sem retrucar Usa-nos Como instrumento A Deus De bênção Pra fazer A diferença Onde quer Que o Senhor Nos colocar Oh Pai Usa este homem Daquele lugar Usa esta mulher Daquele lugar Usa esta moça Daquele lugar Usa este rapaz Daquele lugar Levanta Nesta noite Um exército De pessoas Que tu vais usar De maneira Extra Extraordinária Em nome De Jesus Eu peço Que seja Que nós Possamos Fazer a diferença Na vida De muitas Pessoas E que o teu nome Seja glorificado Eu peço Eu peço Que seja No nome De Jesus Dê um abraço Em dez pessoas E diga Você faz a diferença Você faz a diferença Isso Abraço De dez pessoas Com um sorriso Diga Você faz a diferença Não T fråga Eu peço Eu peço Obrigado.